Oi, oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto bem diferente. Nós vamos conhecer os animais com hábitos diurnos e os animais com hábitos noturnos. Os animais diurnos são mais ativos durante o dia, ou seja, eles descansam à noite e durante o dia eles realizam suas atividades. Eles se locomovem, se alimentam, cuidam dos filhotes. Já os animais noturnos são mais ativos durante a noite, então eles realizam as atividades à noite e descansam durante o dia. Muito bom! Vamos conhecer alguns desses animais? Primeiro vamos conhecer animais diurnos. Olha só! A borboleta, o cachorro, o galo, o pato e os passarinhos. Todos esses são animais com hábitos diurnos. Então, eles descansam à noite e durante o dia realizam suas atividades. Borboleta, o cachorro, o galo, o pato e os passarinhos. Será que existem outros? Sim! Vou deixar esse desafio aí para vocês descobrirem, combinado? Agora vamos conhecer alguns animais noturnos. Olha só! O morcego, a coruja, o gato, o tatu, o sapo e até a barata. Então, os animais de hábitos noturnos descansam durante o dia e durante a noite realizam suas atividades. Ó, morcego, a coruja, o gato, o tatu, o sapo e o barata. Será que existem outros? Vou deixar aí para vocês descobrirem, combinado? Olha só que curiosidade legal! Eu adorei conhecer esses animais! E vocês? Também amei a nossa aula de hoje, crianças! Espero que vocês também tenham gostado. Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau! 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 Tchau!